Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o Meias Giovani e por que ele ainda não fez a sua estreia pelo Cruzeiro, o caso envolvendo o volante Ramírez e o que a rádio Itatiaia chegou a uma informação nesse último final de semana, mais uma derrota da equipe sub-20 do Cruzeiro e em qual posição estamos no Brasileirão sub-20, além do caso do zagueiro Ramon e a sua renovação de contrato. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever aqui no canal para ajudarmos a chegar nessa marca de 17 mil inscritos e continuar assim recebendo mais conteúdos como esse. E vamos começar falando sobre a derrota para o Internacional, onde o Cruzeiro nesse último sábado jogou contra a equipe lá do Sul na casa do time adversário e acabou perdendo por 2x1. Jogo esse que marcou a oitava derrota consecutiva da equipe sub-20 nesse Brasileirão. E bom, só para você ter uma ideia, antes dessa sequência terrível de jogos, o Cruzeiro estava assim na terceira posição, lutando por esse título tão importante, por ser da categoria de base e tudo mais. E atualmente estamos na 15ª colocação, atrás apenas assim de outras equipes, como por exemplo o Santos, que está em último, no qual tem apenas 3 pontos a menos do que a Raposa. Ou seja, na próxima partida, que será contra o Ceará justamente em casa, e a equipe do Nordeste está na 19ª colocação, seria assim fundamental ganhar e realmente respirar a competição, já que esses jogadores que estão ali, muitos desses subirão ao time profissional do Cruzeiro daqui a pouco tempo. E lembrando que o único gol marcado do Cruzeiro nesse jogo foi do lateral direito, Valdir, ainda na segunda etapa. Outro assunto importante é sobre o Meira Giovani, jogador que foi registrado pelo Cruzeiro há um pouco mais de um mês, e assim teve condições de fazer a sua estreia com a camisa estrelada. Mas, nesses últimos 5 jogos, ele ficou 3 vezes no banco de reservas, e Filipão optou assim por não colocar o jogador e fazer a sua estreia com a camisa do Cruzeiro. E bom, na derrota para o Confiança por 2x1, na coletiva pós-jogo, o técnico Filipão esclareceu assim os motivos de não ter colocado o Meira nesses últimos 4 jogos, no qual ele afirmou que, quando ele chegou no Cruzeiro, estava assim com 6 a 8 quilos acima do peso ideal, e também com uma massa de gordura corporal muito alta, para ser considerado assim um atleta de alto nível, como exige jogar aqui pelo Cruzeiro. E bom, ele que já está assim recuperando desse peso, já está bem em forma, e é bem provável que para os próximos jogos não tenha grandes chances de fazer a sua estreia aqui pelo Cruzeiro. Jogador que seria muito importante para cumprir esse papel assim na meia, e até mesmo eu vim estranhando porque Regis claramente jogava bem ou o primeiro tempo ou o segundo, e não era um jogador assim titular absoluto que não tem o que contestar. E acho que Giovani, quando assumiu assim essa condição ideal física, pode sim dar trabalho para Regis, e ter uma boa briga para ver quem será o titular da posição. E lembrando que nesse ano, ainda pelo Curitiba, ele já havia jogado 10 jogos, inclusive marcou um gol, ou seja, estava assim até que jogando com uma certa frequência, mas como ele ficou cerca de dois meses ainda no Cruzeiro parado, esperando aquela resolução do caso junto a FIFA e tudo mais, meio que demorou a entrar em forma justamente por conta disso. E vocês acham sim que Giovani deveria já começar a ganhar chances no Cruzeiro, inclusive ser titular no lugar de Regis? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro assunto importante é sobre o volante Ramírez, jogador que nas últimas duas semanas ganhou bastante força o nome do atleta de vestir a camisa do Cruzeiro novamente. Isso porque ele já tinha sim alguns desacordos com o Palmeiras e tudo mais, e uma rescisão de contrato já parecia bem provável, principalmente ainda nesse mês de novembro. E foi isso que realmente aconteceu, onde nessa última sexta o Palmeiras comunicou de forma oficial a rescisão de contrato com um volante de 33 anos de idade. E bom, o Cruzeiro que claramente vem monitorando essa situação, mas como eu disse anteriormente, acho muito difícil ocorrer alguma possível negociação ou algo do tipo, porque ele ganhava um milhão por mês lá no Palmeiras. E somente assim vejo o cenário dele voltando para o Cruzeiro, caso ele tenha interesse de se aposentar ou algo do tipo, até porque saiu uma matéria no All Sports, dele comentando sobre uma possível aposentadoria, aposentadoria, mas não sei se seria, por exemplo, para o ano de 2021 ou algo do tipo. Que sem dúvidas, poderia assim um Cruzeiro fazer alguma força para trazer o volante e, sei lá, pagar uns 150, 200 mil por mês, que realmente não compensaria de forma alguma pagar um salário absurdo para Ramires, que já está com seus quase 34 anos de idade e não é claramente aquele Ramires de 2010 ou algo do tipo. E nesse ano, pelo Palmeiras, jogou em 23 oportunidades, marcou um gol e deu duas assistências. Números que são assim razoáveis, por ser um volante e tudo mais, mas claramente de marcação, volume de jogo, tanto na defesa e no ataque, estava bem abaixo do esperado e essa rescisão de contrato que já era bem óbvia há um bom tempo. E de acordo com a rádio Itatiaia, eles ainda tiveram assim contato com a diretoria do Cruzeiro e também um empresário do atleta, que ambos não queriam falar nada a respeito dessa possível negociação. E até mesmo o Cruzeiro que também não comenta nenhum tipo de especulação envolvendo contratações ou algo do tipo. Lembrando que Ramires, lá em 2016, já demonstrou bastante interesse de voltar assim um dia para a toca da raposa. E seria assim agora uma excelente oportunidade para realmente fazer jus ao que ele disse lá em 2016. E vocês, aceitariam assim Ramires no Cruzeiro caso ele aceitasse esse teto salarial estabelecido para essa Série B? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. E o último assunto desse vídeo é sobre o zagueiro Ramon, onde nessa última sexta-feira, momentos antes da derrota para o Confiança, o Cruzeiro anunciou assim no seu site oficial a renovação de contrato com o zagueiro Ramon, que terá vínculo assim com a Raposa até 2023. E ele que chegou lá ainda em janeiro, quando não tinha uma definição de se ele realmente iria continuar por aqui ou não. Isso porque ele assinou um vínculo ainda na gestão de Wagner Pires e Itaí Machado, que deu uma grande confusão para o Cruzeiro, no qual seu salário estava bem acima do teto estabelecido para essa atual Série B, que era assim próximo dos R$ 150 mil por mês, e eu não duvido nada que Itaí Machado tenha colocado um salário de R$ 250 mil para um zagueiro de apenas 24 anos, que ainda vinha ganhando destaque pelo Vitória nos anos de 2014 até 2019. Mas enfim, e realmente chegou sem muitas expectativas, e desde a chegada do técnico Filipão, ganhou a confiança do treinador e também de nós torcedores, onde nos últimos 14 jogos ele foi titular em 13 e inclusive deu uma assistência jogando como volante. Posição que nem era o esperado para ele cumprir, mas acabou jogando em 6 oportunidades e foi muito bem. Podendo atuar assim tanto de lateral direito, volante, e a sua posição de origem, que é zagueiro, no qual atuou de titular nas últimas duas partidas. E realmente foi bom assim o Cruzeiro ter renovado seu vínculo, até porque pode ocorrer uma possível negociação no futuro, já que ele é um excelente jogador visto para os padrões do futebol mundial. Jogado alto, veloz, também com um excelente passe que pode contribuir sim na armação de jogadas. E pelo Cruzeiro nesse ano, o zagueiro de apenas 24 anos de idade, atuou em 14 partidas, e inclusive marcou um gol ainda no Campeonato Mineiro. E vocês acham, sim, que Ramon deveria continuar como titular ao lado de Manuel, ou seria melhor a volta de Kaká para essa posição? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Ah, e aproveita também agora para seguir meu perfil pessoal lá no Instagram e também a nossa página do Cruzeiro News na mesma rede social. Muito obrigado a todos por ter assistido até aqui, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho